Olá pessoal, voltei. No vídeo anterior, eu ensinei fazer um recheio para fazer omelete. Aí agora eu vim fazer o omelete com o recheio que eu fiz no vídeo anterior. Não fiz tudo no vídeo porque a memória é bem curtinha, não dá para se estender um vídeo longo. Aí eu tenho que fazer por etapa. Primeiro eu fiz o recheio, o vídeo, e agora eu vou ensinar como fazer o omelete, recheado. Vou baixar aqui a câmera para mostrar a vocês como eu faço. Aqui eu vou colocar quatro ovos. Aqui eu já coloquei três claras e aqui tem três gêmeas. Então, foram três ovos. Aí eu deixei o último ovo, que vai ser quatro, né? Para mostrar para algumas pessoas que não sabem como tirar, separar a clara da gema, aí eu passei isso. Eu quebro aqui na pontinha, ó. Vou um pouquinho e vou derrubando assim. devagarzinho, rodando, até sair a clara. Não deixe pingar nenhuma gema, né? Vocês fiquem olhando, virando assim. Aí, tá vendo? Um sol. Um pinguim só, mas aí eu vou tirar. Um, dois, três, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E a gema, a folga, preparou. Pronto. E aqui, nessa parte da clara, eu reservo a gênera, né, e aqui eu boto um salzinho, e eu vou bater, quem tiver aqueles, um batedor que tem assim, que eu tinha, mas na mudança, até me mudei, perdi, vou procurar na outra casa, ou vou na batedeira, aqui vocês, ó, estão batendo, vou dar uma pausa aqui, para mostrar, como é que vai ficar, a consistência, para poder misturar a gênera, e ficar assim, ó, se vocês tiverem aquele batedor, vocês comprem, ou na batedeira, vocês batem, aqui na mão, aí cansa, viu, mas no rato, só aqui rapidinho fazendo, ó, eu vou sujar a batedeira, a batedeira, para fazer, é, esse pouquinho mais, certo? Aí aqui, quando tiver assim, bem cheinho, ó, aí você mistura, mistura, mistura a gênera, aí aqui, ó, tem parte, ó, unir a clara, e a gênera, ó, que corrilha, bem amarelinha, ó, gente, mistura tudo, aqui, ó, um, deu, vocês fiquem batendo assim, vou pegar a frigideira, Vou mostrar a vocês como é que faz, ó, então ficou lindo. Aí na frigideira, a minha até fal, mas pode ser qualquer outra. Vou colocar aqui, ó, um ólezinho, aí aqui, ó, toda vez que for, vou cantar essa parte misturada aqui, você tem que dar um batidinho. Tá bem, ó, 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 ó. Vou despejar. Tá bem, ó, ó. E aí vai usar a parte de baixo. E aí já vai botando já o recheio. Esse recheio aqui, ó, eu fiz o vídeo. Vou colocar aqui no meio. E aí vai usar a parte de baixo. E aí vai usar a parte de baixo. E aí vai usar a parte de baixo. E aí 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 Então isso eu vou batendo Para não deixar murchar, sabe? E ficar sempre alto E aí 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 E dá mais uma vez. Vamos pegar o prato, colocar o oxigênio. Vamos pegar o oxigênio, colocar o oxigênio, colocar o oxigênio, colocar o oxigênio. Vamos pegar o oxigênio. O oxigênio, colocar o oxigênio, colocar o oxigênio. Esse aqui ainda vai dar. Esse é o piseiro e o quarto são pequenininhos. Dá para fazer o piseiro. Deu para três. Três ameletas. Se vocês quiserem fazer pequenininho, vocês fazem. Vejam o tamanho da frigideira. Essa minha frigideira é minha. Deixa aquecer um pouco embaixo. Tem que ficar bem resistente. Eu vou botar o restante eu recheio. Esse vai ficar bem recheado porque eu achei que ia ser três. Três em pequenininho. Três ameletas em pequenininho. Tem que ficar bem mais do que pode fazer. Se eu botei. Ou rechei. Bem mais. Uma delícia. Uma delícia esse recheio. Vejam o que foi sofrido no vídeo, gente. Muito bem, senhoras e senhores. Muito bem, senhoras e senhores. Você tem duas espátulas dessas. Eu só tenho uma, mas aí você pode pegar com duas colheres, se não tiver espátula. Essa é o conjunto com essa frigideira, essa espátula que eu comprei. Eu comprei essa frigideira e venho com essa espátula. Aí eu vou comprar outra. Muito boa. Olha, gente. Eu vou colocar um papel toalha em cima desse aqui. Aqui, ó. Pra poder colocar em cima. Porque o papel toalha é bom, porque absorve mais o óleo, né? Essa espátula. Olha, gente. Estou bem recheado aí, cara. Ó. É uma delícia, gente. Façam. 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 Você só vai querer. Vamos sobrar restinho de frango, restinho de carne. Façam esse recheio que eu já ensinei. Aqui, ó. Aqui já tá bom. Aqui já terminou. Vou cortar agora. Aqui, ó. Cola. Ó. Que delícia. Olha, gente. Que delícia. Que delícia. Omelete. Façam, pessoal. É muito bom esse omelete fio. Veja como foi que o fio recheia. E vocês façam esse omelete pra almoçar, pra jantar. Se quiser tomar um cafezinho da manhã também. Um pãozinho. É muito bom esse dentro do pão. É muito bom esse dentro do pão. Um. 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 Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Beijo. Porta emocional. Se esprevam. Eu compartilho. Me ajudem. Meu canal pra vocês. Muito obrigada. Desculpa qualquer coisa. Desculpa o barulho dos passarinhos. Descalço. Amor na avenida. Muito obrigada. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.